Timbiras, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite a todos vocês. A minha história com Timbiras é antiga. Apesar de muitas pessoas aqui não se lembrarem, eu quero lembrar a vocês. Vim aqui na campanha há 24 anos atrás, a campanha que meu pai era candidato a governador. E prometeu aqui em Timbiras, uma estrada que ligaria por asfalto daqui a Coruatá. E nós viemos depois, meu pai venceu as eleições, eleições duras, difíceis. Mas meu pai venceu e eu estive aqui depois para inaugurar a obra feita e realizada. É assim que o político vive, é assim que o político sério se comporta. Promete em cima do palanque e cumpre quando tem a mão na caneta que o povo entregou a ele. Hoje, sobrevoei a cidade de helicóptero, não sabia onde é que eu ia pousar. E vi essa multidão inessa aqui nessa praça. E pousei ali, numa pracinha ali atrás. Quando pousei não tinha ninguém. Desceu eu e o Gastão. Gastão subiu na traseira de uma moto e veio pra cá. E eu pedi carona. E um amigo me trouxe até aqui. Foi assim que nós dois chegamos aqui. Misturado ao povo. Abraçado ao povo. E é assim que eu me apresento hoje a vocês. Meus amigos, eu quero explicar a cada um de vocês que aqui está. Por que que eu sou candidato e por que estou aqui olhando no olho de cada um de vocês? Eu sou candidato porque fui convidado pela Rosiana há menos de três meses atrás. O grupo tinha um outro candidato que desistiu. E eu assumi a missão e o desafio de enfrentar essas eleições e trazer uma esperança ao povo. Só que o que ninguém sabe é que quando ela me convidou, eu estava num hospital, numa UTI. Parecida com esse hospital que estava aqui. Deitado numa cama. Dez quilos mais magro. Depois de sofrer uma cirurgia. E o médico dizer pra mim que eu ia morrer em três meses. E eu deitado naquela cama há três meses atrás. Recebo a ligação da governadora me convidando pra ser candidato. O que ninguém sabe é que quando eu cheguei aqui no Maranhão, dez dias depois, eu não conseguia ficar cinco minutos em pé. Porque as pernas não aguentavam. Mas mesmo assim, eu enfrentei o desafio. Mesmo assim, eu acreditei que era capaz de fazer um Maranhão melhor. Um Maranhão mais justo para o nosso povo. E eu fiz isso por um motivo só. Eu sou realmente um empresário bem sucedido. Tô substituindo meu pai no Senado há quase sete anos. Mas descobri. E descobri da maneira mais difícil. Que quando se morre, não se leva dinheiro. E nem a camisa não tá acima. A única coisa que a gente leva é o trabalho que realizou pra trás. E ali naquela cama, eu fiz um compromisso. Um compromisso de usar tudo o que eu aprendi em 50 anos de vida. Para mudar a vida do meu estado. Pela primeira vez no Maranhão, na história do Maranhão. Vocês vão ter um governador empresário. E eu quero dizer a vocês o que isso significa. Aqui do lado, tinha um estado muito mais pobre que o Maranhão. Chamado Ceará. Lá no Ceará apareceu um governador chamado Tasso de Linsat. Um dos maiores empresários do Ceará. Governou o Ceará por oito anos. Com mão de ferro. E fez do Ceará uma potência. Hoje o Ceará é mais rico que o Maranhão. Mas isso vai acabar. Porque o Maranhão vai ter também o seu momento. E o seu momento começa a partir de agora. Meus amigos, não se enganem. Essa eleição tem dois candidatos. Tem Edson Lobão Filho, apoiado por Lula e Dilma. Vou fazer um teste aqui, Robson. Quem gosta do Lula aqui, levanta a mão. Quem gosta da Dilma aqui, levanta a mão. Quem gosta do Robson aqui, levanta a mão. Mas essa eleição vai ser assim. Flamengo contra Fluminense. É Edson Lobão Filho contra o candidato comunista. O candidato comunista que é apoiado por Aécio Neves e Fernando Henrique Cardoso. E eu quero explicar para cada um de vocês qual é a diferença. Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil por oito anos. Ele cuidou, foi do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília. Mas ele não fez nada pelo Nordeste do nosso país. Foi preciso aparecer um baixinho barbudo nordestino chamado Lula para mudar a vida do nordestino. Para mudar a vida do Maranhense. Aquele Lula que inventou o Bolsa Família, que inventou o Bolsa Escola, o Minha Casa Minha Vida, luz para todos. Aquele baixinho que pegou o salário mínimo que valia 100 dólares, que o Fernando Henrique deixou. Que valia hoje 220 reais e transformou em 700 reais. Aquele foi quem fez, deu a mão ao Maranhense e ao Nordestino. E é este homem que está ao meu lado hoje. Meus amigos, eu quero contar uma história para todos vocês. O meu adversário candidato comunista foi funcionário da Dilma por três anos. Foi presidente da Embratul, uma das empresas mais poderosas do governo federal. Saiu agora para ser candidato a governador. E ele como presidente da Embratul durante três anos. Em primeiro lugar, ele não fez nada pelo Maranhão. Nada. Se alguém me disser uma coisa que ele tenha feito pelo Maranhão, eu saio dessa criatura para governador. Não fez absolutamente nada. E segundo, dois meses depois que ele saiu da Embratul, três anos como funcionário da Dilma. Dois meses depois, aparece ele abraçado com o Aécio Neves e entrega seu vice-governador para o partido do Aécio Neves. Não importa quem é o Aécio Neves, mas isso é uma traição. Isso é uma falta de caráter. Vocês entregariam a vida de vocês, a vida de cada um de vocês, dos seus filhos, dos seus pais, para um homem que faz uma coisa dessa para a Dilma, que deu a confiança a ele? Duvido que alguém aqui confiaria no homem desse. Meus amigos, e é assim que vai ser. Este homem que acorda de manhã cedo falando mal da família Sarney. Que diz que a família Sarney é culpada de tudo de ruim na história da humanidade. Mas ele nunca veio aqui a Timbiras para olhar esse hospital. Ele nunca veio aqui a Timbiras para olhar o asfalto nas ruas. Ele nunca veio a Timbiras para ver a mão da governadora na água e todos os serviços que tem nessa cidade. Agora eles nunca fizeram nada a não ser falar mal. E eu quero dizer uma coisa para todos vocês. Quando eu digo falar mal, é falar mal do Maranhão, não é só aqui não. Eles vão para Brasília, vão para o Piauí, vão para o Ceará, dizer que o Maranhão é fraco, é pobre, tem o IDH abaixo. Esta é a conversa na boca do comunista. Mas isso vai acabar. Vai acabar porque a partir de hoje nós vamos ter um grupo unido. Um grupo forte. Nós estamos andando há pouco tempo no Maranhão todo. Mas aonde eu tenho andado é essa energia que eu estou vendo aqui hoje. Aonde eu tenho andado é uma onda. Uma onda que vai tomando conta do estado do Maranhão. Uma onda de esperança. Uma onda de fé que nós teremos um estado mais justo. Um estado onde a riqueza do nosso estado seja distribuída para o nosso povo. Um estado onde os nossos jovens tenham oportunidade de emprego e de trabalho. Que as nossas crianças tenham escolas que sejam excelentes escolas. E que nós possamos dar continuidade a esses hospitais que o Rosiana construiu. Quando o Ricardo aqui falou, vocês pensam que ele estava brincando? Não estava não. Aécio Neves vai acabar com o Bolsa Família com toda certeza. E se o comunista ganhasse e não vai ganhar, ele fecharia os hospitais porque ele já disse que ele é contra o Mais Médicos. O próprio Aécio já disse que é contra o Mais Médicos. E eles já disseram que vão acabar com todos os hospitais de cidades pequenas. Mas eu não vou deixar. Daqui ninguém tira esse hospital. Meus amigos, nós vamos fazer uma revolução nesse estado. Eu tenho essa energia e esse compromisso dentro de mim. Fiz esse compromisso e não há força do mundo que me tire do meu caminho. Não há força deste mundo que me tire do meu caminho que eu tracei no outro mundo. E nós vamos juntos, eu e vocês, eu e os nossos líderes, eu e o Robson, eu e os grandes líderes dessa cidade, eu e os grandes líderes do nosso estado, nós vamos todos dar as mãos e construir o Maranhão melhor. Eu queria dizer a todos vocês que tenham comigo os melhores valores do Maranhão. Tenham comigo esse deputado federal espetacular que é Sardem Filho. Este homem que é um dos deputados federais com mais mandatos do Brasil inteiro. Foi ministro de Estado, ministro do meio ambiente. Tem sete mandatos de deputado federal, cada oito de mandatos, cada um maior do que o outro. Um homem que pode descer em qualquer lugar deste Maranhão e pedir o voto olhando no olho das pessoas. Porque tem uma vida honrada, uma vida de prestação de serviço ao seu povo. Eu, Sardem Filho, falo olhando para você. Tenho orgulho de ter um como político do meu estado. E vai ser meu companheiro no governo do estado do Maranhão. Quero falar da Andréia. O que deu, Andréia? Nosso Ricardo, que já é um político antigo aqui. Todo mundo aqui conhece seu pai. Todo mundo sabe que ele é valente, corajoso, que o apelido dele se chama trator. O que ninguém sabe, é que se ele é um trator, você é uma tratora. Porque você é valente igual, você é corajosa igual e se preparou a vida toda para esse desafio. A diferença sua, porque seu pai nem gosta que eu fale isso, que ele se irrita. Mas pode sentar que eu sou maior que você. Ele nem gosta, mas a diferença é que você é muito melhor que ele. Porque além de ser valente, você tem um coração de mãe. Você abraça o povo com um coração de mulher, de mãe. Sem contar que é muito mais bonita que ele. Eu queria só até aqui saber, quem vai votar na Andréia levanta a mão aqui. Olha que coisa linda, um mar de gente de mãos levantadas. Eu quero aqui falar do meu senador, senador Gastão Vieira. Este homem, deputado federal, cinco mandatos. Homem valente, meu companheiro de chapa, estamos andando o Maranhão todo. Ministro da Dilma, homem de confiança da Dilma. Eu sou amigo do Lula, ele é amigo da Dilma. Nós vamos juntos fazer um grande movimento no Maranhão. Quero agradecer a você, Robson, por esse carinho do seu povo. Estamos juntos e vamos para a frente. Agora o Maranhão, a partir de agora, só vai para um caminho. Que é para a frente, Maranhão! Obrigado, meus amigos! Obrigado, meus amigos!